Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia, onde corre o grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nem um amigo do peito que segura o chururu Quando a saudade invade o coração da gente Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nem um amigo do peito que segura o chururu E que segura o chururu Que segura o chururu Saudade já tem nome de mulher Só pra ter nome de mulher Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Que o cabra pode ser valente E tem meio mundo de dinheiro E chora Ser forte que nem sertanejo E só na lembrança de um beijo E o cabra pode ser valente E tem meio mundo de dinheiro E forte que nem sertanejo E só na lembrança de um beijo E só na lembrança de um beijo Chora Ué, doido, bicho Ué, doido, bicho